Essa merda, vai, vai logo. Espera! Ainda tem iPhone? Rapaz, tem não. Acabou de acabar. Toma, aqui pra você. Pra que que é isso? Pra você se enforcar. Tá com nove anos que eu me mudei, eu morava no bairro São Luca. Peraí. Beleza, mano, eu queria um CD do Matuê e tal. Tu já tem 15 anos, menino, sai da fila. Eu quero ser a nova integrante do Nile United. E tu canta? All day, all day, all day. É aí dentro que ficam os presentes? Não, aqui é o saco onde eu ponho as crianças mal criadas. Vem aqui, vem! Vem! Vai logo, vai barrigu. Eu ia lidar. Não, era brincadeira. Não tem quem faça. Não, mas Renan tá bem. Outro dia a Luísa Meia veio falar umas coisas. Opa, licença, tira uma foto aqui com o meu filho. Tá vendo que eu tô conversando. Que que você quer? Rapaz mundial. Ah, vai trabalhar. Eu não acredito em você, só em Jesus. Eu também? Peraí que tu vai conhecer ele agora, menino? Olha.